Vamos colar pro giro? Vamos lá! Então vamos lá! Por favor a vinheta, porque agora a Samidana, ele trazendo toda a sua inteligência financeira pra esta bancada, começa! Giro da Economia! Giro da Economia! Samidana! 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 Samidana in your seal! One man! E a carreta furacão? A curta furacão! Vem que vem, hein? Já tá escalado, hein? Cadê a carreta? Já tá... A carreta furacão? Eles já estão no passinho! Ah, já vem... Já vem sincronizado! Já vem sincronizado! Já vem bonito! Parou o trenzinho! Isso! Já parou o trenzinho! Parou o trenzinho em Brasília! Olha lá! Olha lá! O Capitão América é muito... A carreta furacão... Não, aí ela tá... Só no sapatinho! Aí ela tá... Meu Deus do céu! Esse Capitão América é muito bom! A carreta furacão... Ela vem que vem, gente! Vocês se preparem! Aguardem! É que é assim! Quem não conhece... Quem não conhece não sabe... Eles ficam no trenzinho! Eles ficam no trenzinho! Olha o passinho! Olha lá! Quando começa a sincronizar! Quando eles param! Olha lá! Já estão sincronizando o passo! Querem censurar o fofão! O fofão! Entendeu? Já estão sincronizando o passo! Olha lá! Teia do trenzinho! Teia do trenzinho! É bom! Cadê aquele do Mário Bró? Aquele que vem correndo com a câmera na caçamba! Você sabe que... Como é que tá a carreta furacão? É perigoso! Olha lá! Aí! Desceu do trem! Olha lá! Aí vem! Esse é o homem aí! A fofão ali também! Esse é o Máscara! Mas é... Olha! Olha como eles veem! É muito ensaio! Olha lá! É! É muito ensaio! Vamos lá! Ô professor! Chega de brincadeira! Que a coisa é séria agora! Você sabe que a Petrobras... Ela tinha divulgado dividendos! Sim! E aí... A Glaze Hoffman... Que faz parte da carreta! Que faz parte da carreta! Falou o seguinte... A petroleira deve servir... Ao povo! Ao povo brasileiro! Aí... Nosso homem em Brasília, se queria... Fez alguns comentários... E eu também vou fazer outros! O que acontece? Quando você tem lucro numa empresa... Basicamente você tem dois destinos! Ou você... Reinveste... Na empresa... Ou você distribui o lucro para os acionistas! Geralmente empresas de tecnologia... Elas demandam muito capital! Então você reinveste! E geralmente empresas mais maduras... Economias mais antigas... Como é o caso de uma petroleira... Pagam em lucro! Vale dizer que tem um estatuto da Petrobras... Que ela pode distribuir aos seus acionistas... 60% do lucro... Caso... Ou endividamente seja... Inferior a 65 bilhões de dólares! Ou seja... Não tem nada... De estranho nisso! E vale dizer... Que quando a gente pegar... Os 43 bilhões distribuídos... 12... 12... Voltam... Para a União... Que é sócia! Que é o governo! Isso! E 3... Para o BNDES... Para... Que emprestou dinheiro! Então quer dizer... Esse dinheiro está voltando! A última vez que falaram... Servir o povo... Foi entre 2010 e 2015! Que foi... Dilmex! Dilmex! A inflação... Ultrapassou 10%! Inclusive a inflação... Com a Dilma foi maior do que... Da pandemia! É um negócio que não... Era inflação alta e juros altos! Foi uma pandemia! E aí o que eles fizeram? Ah! Vamos conter a inflação... Tabelando o preço! Aí eles quebraram... Várias usinas de álcool... Que não tinha preço para competir! A Petrobras saiu... De um endividamento... De 50 bilhões em 2010... Para 125 bilhões em 2015! Deu prejuízo de 34 bilhões... Naquele ano... Então se a gente pegar 2014... 15, 16... Foi um prejuízo enorme... E aí veio... Michael... Temer! Michel Temer! Michael Temer! Mini Mike! Now I'm going to say! Mini Mike foi lá... E ele fez uma... Uma... Uma lei das estatais... Para tentar proteger... Para o governo não entrar... Não entrar! Não meter a mão! E aí os gestores... Precisam ter quatro condições... Para você ser gestor da Petrobras... Qualquer! Você precisa ter uma reputação ilibada... Difícil! Notório... Notório conhecimento... Formação acadêmica... Compatível com o cargo... Então por exemplo... O cara é... Tipo o STF! Sociologista... Tipo o STF! Professor de Geografia... Ministro da Pesca! E tem que ter experiência mínima... De quatro anos... Na área da estatal! Então... Não adianta ficar pedindo... Política! Você tem que ter o gestor profissional... Que sabe o que é melhor! O que é essas fotos aí... Que vocês estão tirando sem parar? Estou com medo... É para o G Magazine... Para que que é essas fotos? Hã? Ibeste! É para o OnlyFans... Ah, você é do Ibeste? É do Ibeste... Ele é daqui? Ah, é da casa... Da casa... Da bronca no... Não... É bronca! Ao vivo! Eu só quero... O cara está sendo gentil... Deixa eu falar uma coisa... A gente está vivendo um momento... Muito esquisito... A gente não sabe para onde vai... Ele não sabe o que está acontecendo... Então aí vem cara com... Isso... Filmando e tal... Tudo bem... Beleza... Esse é o Jesus... E esse é o clima muito dificulto do Emílio... Vocês não estão preocupados? Eu estou... Estou vendo... Não, mas é um cara que a gente não conhecia... O que fica de recado para a Gleisi... É assim... A última vez que a gente ouviu servir ao povo... Custou caro... Fora um aparelhamento não técnico... Mas você tem dúvida que vai custar caro? Porra... Eu acho engraçado... Olha a escalação aí... Agora você vem com essa carinha de ganho perdido... Eu nunca... Mas eu pensei que você ia passar a escalação, bicho... Não... E aí tem outra coisa... Outra... Olha lá... Você sabe que nos cassiros... Você tem as máquinas para embaralhar as cartas... Certo... Sim... Aí... Dê lá eles pelo mundo... O que fizeram? Filmaram a máquina... Um cara ficava escondido... Câmera escondida... E... Contava o embaralhamento... E aí ganharam milhões... De dólares lá em Las Vegas... Foram pegos... Foram presos... E a... E a... E aí... A empresa que aluga... É uma empresa que aluga para os cassinos... As máquinas que embaralham... Falaram... Agora a gente tem uma máquina chupetex... Que ela fica numa caixa preta... Tipo uma urna... Tipo uma urna... Fechada... Que funciona... Lacrada... Isso... É uma coisa assim que não tem erro... Não tem problema... Não pode contestar... Aí fizeram a máquina... É o mesmo cara que fez algumas urnas... É a mesma empresa... Que fez as urnas... Eles fizeram essa máquina... Aí... Essa nova máquina... O embaralhamento ficava numa caixa fechada... Hã... E aí chamaram ele... O mágico... Percy Diacones... Que tem 75 anos... E ele é mágico e matemático... E ele viu... Que apesar do embaralhamento... X, Y, Z... Ainda não estava bom... E dava para ganhar da máquina... Por que eu estou falando isso... Porque nem tudo que parece aleatório é... E esse cara... Ele... O mágico matemático... É... Ele tem publicações disso... Você sabe que para embaralhar bem... Vocês que jogam poker... A gente embaralha... A dinheiro... Sim... Vocês que fazem o poker nos domingos... O proibidão... O proibidão do poker... Você tem que cortar o baralho ao meio... E entrelaçar as cartas ao menos sete vezes... Aí você tem embaralhamento... Só que tem que fazer isso em 10 segundos... Agora ficou... E... Ficou interessante... Porque... Os caras... O Delario estava em dúvida... Ó, Delario... O que o cara fez? Tinha a máquina lá embaralhando... O cara pôs uma câmera... Ficava o Delario no estacionamento... Para contar cartas no Blackjack... E os caras ganharam muito... E mesmo essa nova máquina... O cara conseguia prever uma a cada cinco cartas... Ó... Então... É... O Sam me dá muito número, né? Exato... A gente se perde e nem sabe onde fica a informação... Você dá muito número... O maior embaralhador... Quantos números... Vou fazer uma promoção... Quantos números... O Sam me dá por programa... Cada participação... Ele embaralha, pô... Ele embaralhou o cérebro... Agora vamos desembaralhar... Petrobras... 2014... 2013... 32 bilhões... É jogando solto... 17... Está jogando solto... Tem que jogar solto...